Música Desenvolvido pela The Coalition, sob supervisão da Microsoft, temos finalmente o lançamento de Gears 5, nós recebemos o jogo antecipadamente E o menino Guru jogou também o game, então nós teremos um pouco da minha opinião, mas também a opinião do Guru Então estamos aqui com o Guru pra falar sobre Gears 5 Fala meus queridos, é um prazer estar de volta depois de tanto tempo ausente E principalmente história de volta pra falar sobre esse jogo que eu sinceramente achei incrível, mas a gente vai contar um pouco mais pra vocês daqui a pouco Sim, pra não perder o costume, você que tá aí já se inscreva no canal, habilite a notificação, deixe seu joinha, faça parte da nossa família através do botão Seja Membro aí no Youtube E você pode virar membro também lá no Face, onde a gente faz live todos os dias, então se você não sabe de onde estão as nossas lives, então acesse aí combifinito.live, muito fácil Guruzão, você que é um grande fã da Microsoft no geral, mas obviamente é um cara que tá ligadão no mercado Você tava muito empolgado, ansioso por jogar Gears of War, o Gears 5, o Gears 5 Eu também, inclusive num vídeo que nós fizemos no começo do ano sobre os jogos mais esperados do ano, eu coloquei o Gears 5 como o mais esperado pra mim Acima ainda do Death Stranding, por exemplo Só que eu não consegui jogar o quanto eu gostaria, porque aqui no Como Infinito nós temos uma divisão, né, a gente vai jogando, quem tem análise pra fazer vai jogando os games de análise, é difícil a gente jogar o que a gente quer Mas você jogou o Gears 5 e eu quero que você já comece trazendo a sua opinião sobre toda a espera que o jogo te proporcionou E como foi assim que você abriu o game, né, que você viu aquela cena diferente, né, uma cena toda cheia de natureza no Gears Cara, vou te dar um panorama, assim, sobre o cenário em questão com relação ao lançamento do Gears 5 Sendo bem sincero com você, como fã da franquia mais especificamente, mais fã da franquia em si do que fã dos produtos da Microsoft O lançamento do Gears 5 pra mim foi algo que se equiparou de certa forma ao lançamento do War of War War of War foi um jogo que me obrigou a comprar o PS4 Então assim, dei sorte pelo fato de já ter o Xbox antes do lançamento do Gears 5 E conforme foi se aproximando do tempo, a Microsoft demorou um pouco pra engrenar ali o conteúdo que ela ia divulgar referente ao game Só que começou a chegar nos últimos meses, começou a divulgar, ah, modo escape aqui, campanha aqui, modo multiplayer ali E olhando tudo que ela tava divulgando sobre o jogo, dando a entender que esse seria o maior título da franquia Trazendo elementos novos, coisas que nós não estávamos acostumados Não tem como dizer que eu não fiquei empolgado É, eles esconderam por bastante tempo como seria a campanha, fizeram alguns trailers pequenos, né Que dava ali a menção de que a Kate seria a protagonista e tudo Mas a campanha por bastante tempo ficou escondida, eu acho que fizeram certo Embora muita gente estivesse esperando pra ver mais da campanha E acabou pra alguns passando a ideia de que o jogo seria muito focado no multiplayer Mas na real, acho que o marketing foi bem, porque o multiplayer é o que vai manter o jogo por bastante tempo vivo Mas a campanha, quem vai descobrir, quem vai jogar realmente, ou quem assistiu com o seu streamer favorito Então, inclusive, assim, uma curiosidade sobre o lançamento dele Teve muita gente que reclamou do fato da Microsoft não ter divulgado a campanha tanto quanto gostariam Mas como que funcionou o método de divulgação? A partir dos últimos três meses antes do lançamento, né, os últimos três meses aí que passaram Eles fizeram meio que um cronograma onde cada modo foi o foco e o destaque de um dos meses Terminando com a campanha como destaque do mês de lançamento É como um filme, né, os trailers que mostram mais são aqueles que aparecem mais próximos do lançamento Exatamente Você citou coisas que seriam diferentes em Gears 5, né? Eu joguei o primeiro ato, por exemplo, a gente entrou numa discussão bem longa sobre isso E o primeiro ato, pra mim, ele na verdade não faz parte do Gears 5 ainda Ele faz parte do final do Gears 4 É meio que uma passagem de bastão até onde eu vi E a jogabilidade é basicamente a mesma, com algumas melhorias como o Dave, né Que é aquele robozinho e tudo que ele traz uma dinâmica diferente pros combates Só que a partir do momento que a gente começa a jogar com a Kate É que as coisas parecem que mudam bastante no Gears É isso mesmo? Cara, o jogo ele tem dois momentos, assim, por dizer Onde você vê a transição do Gears antigo pro Gears novo A partir do momento que você finaliza o primeiro ato, você entra em uma imersão totalmente diferente Porque se você observar o começo do jogo, ele ainda segue muito tanto da narrativa Quanto da base de jogo dos próprios Gears antigos E, de certa forma, esse começo do jogo faz alusão a diversos eventos que ocorreram nos jogos antigos Da franquia tipo Gears 1, o próprio Gears 2 ou Gears 3 Então, o que nós vimos no ato 1 é como se fosse uma ode a tudo que aconteceu anteriormente E a partir do ato 2, eles investem em uma nova fórmula Apesar que o ato 1, ele já traz, por exemplo, no olhar dos personagens Na maneira com que eles conversam, principalmente no Marcus Fenix Que é um cara já bem... Calibrado, cansado da vida Cansado dessa vida de ficar lutando contra os loucos Você vê nos olhos dele o quanto ele tá preocupado com o que pode acontecer ali naquele mundo Se ele não estiver ali, por exemplo O próprio filho dele que é bem irresponsável em muitos momentos E a gente acaba vendo o quanto há um peso dramático no Gears 5 De uma forma bem diferente do que a gente viu até agora Inclusive, a própria personalidade do Marcus sofre uma certa alteração, por assim dizer Dá pra dizer até que o personagem amadureceu E agora tá lidando com a responsabilidade de ser um pai da forma devida Porque no Gears 4, o JD reencontra o Marcos e tudo mais Só que eles não têm uma dinâmica de pai e filho E no Gears 5, você já vê ele mais como um cara que tá ali pra aconselhar o JD Vira e fala, cara, tem isso, dá pra gente fazer isso Você não deveria ter feito isso, não poderia ter feito isso E pra não dar spoiler também, né? Sim, sem spoiler, análise não tem spoiler nunca A gente tá contextualizando Exatamente, e aí ele vai guiando não só o próprio JD Mas o Marcos também significa, ele simboliza a evolução da Kate Porque ele também acompanha esse processo E da mesma forma que ela está sofrendo com as dores de cabeça e as alucinações O Marcos no Gears 4 também esteve onde a Kate está no Gears 5 Mas sem spoiler, essas dores de cabeça que a Kate logo no começo do jogo já demonstra ter E ela ser a protagonista Vamos lá, sem spoiler, vai ser mais objetivo nesse momento Faz sentido, é bom pra Gears O que isso pode representar pro futuro? Cara, fez muito sentido porque, por exemplo Se nós pegarmos aí, analisando dentro do contexto da indústria Teve muitos jogos que resolveram, como é que eu posso dizer? Apostar em personagens novos Apostar na nova geração, né? Tem muito jogo que teve problema em depositar essa confiança na nova geração Por exemplo, o Mortal Kombat X, que a gente viu muita gente reclamando Ah, porque tem Cassie, porque tem Jack e tudo mais Só que no Gears não Eles conseguem fazer isso de uma forma extremamente fluida E você percebe que a Kate é uma personagem digna do protagonismo de Gears E o Gears 4 já tinha feito isso, né? Você já estava jogando com um personagem diferente ali de todo modo Exatamente, só que no Gears 4 Ele tem um problema que seria a própria história A narrativa dele não ajuda no desenvolvimento dos personagens Diferente do Gears 5 Onde é totalmente focado Em cada personagem se descobrindo ao longo dessa jornada E até mesmo entendendo o papel deles nesse mundo Mas a gente pode dizer que a mudança de protagonista do 4 pro 5 É porque no 4 não deu certo? Não necessariamente Porque assim, no 4 O problema da história dele é que você chegava Nos momentos finais do jogo E ela começava a engrenar Ok Porque você passava boa parte do caminho Acompanhando ali o que estava acontecendo com a Reina E com Marcos que tinham sido capturados Eles queriam esconder o retorno dos loucos Por um bom tempo Exatamente Quando eles revelam que eles estão lá de novo Aí que a parada engrena de um jeito bem foda Eu gosto muito do Gears 4 Eu gosto muito mesmo do Gears 4 Acho que é um jogo bem pé no chão Assim, mostra muito do que foi o Gears durante muito tempo Mas ao mesmo tempo trouxe ali algumas novidades Mas o 5 traz muito mais, né? Se for olhar desse jeito Mas a pergunta que eu fiz É no sentido de que A Kate é melhor protagonista do que o JD? Cara, pelo histórico dela eu considero que sim Ela acaba se tornando uma personagem mais interessante Porque ela vive numa espécie de dualidade em Gears 5 Ela não tem que lidar só com os problemas que ela tem relacionado A herança sanguínea dela Ela também tem que lidar com a própria desconfiança que existe na COG E uma coisa que Gears 5 faz muito bem É tentar mostrar pro jogador O quanto que as ações dos outros jogos E até mesmo de outras mídias como HQs e livros Acabaram influenciando Em transformar a Sarah num mundo totalmente devastado Querendo ou não, a Kate assume essa responsabilidade De tentar entender o que acontece com ela E descobrindo o que acontece com ela Você acaba descobrindo o que tá acontecendo com o mundo E por que a guerra continua Nos trailers do Gears 5 durante os anos Uma das coisas que mais me chamou a atenção Foi quando eles mostraram a Kate Portando uma arma que era mais ataque corpo a corpo Eu não cheguei nessa parte Eu não vou saber avaliar isso Então eu te pergunto Isso existe? Aconteceram mudanças significativas no gameplay? Ou ainda é Gears of War como a gente conhece? Cara, Gears 5 ainda é Gears em seu ápice Só que ele leva uma certa vantagem da The Coalition Que é o estúdio responsável Ter tido muita ênfase em elementos que fizeram sucesso nos jogos anteriores Por exemplo, existe o caso da arma que você tá citando É a massa que o Warden usa O Warden é um inimigo extremamente absurdo de difícil E usa duas daquelas armas Quando ele morre você consegue pegar uma Ela oferece sim uma expansão no gameplay Só que na arma que se usa com frequência O maior destaque fica por conta das mudanças menores que aconteceram nas armas Por exemplo, a quantidade de dano Como agora nós temos um HUD Onde mostra o que você tá acertando do inimigo Coisa que nunca teve nos outros jogos da franquia Como você agora tem noção do dano que você tá causando Você percebe que cada arma tem um balanço diferente E você consegue se programar melhor pra tentar enfrentar os inimigos Porque, por exemplo, se você tentar enfrentar um Warden, vamos supor Com uma claw Que é uma das novas armas também É como se fosse uma espécie de rifle que tem um motor ali nela Se você tenta enfrentar com uma claw Muito provavelmente você vai se dar melhor do que tentando enfrentar com uma lancer Porque a lancer tem um dano reduzido E a recarga ativa dela também não dá um bônus tão considerável Então, assim, ele não muda drasticamente Não muda, assim, de forma que você vir e fala Meu Deus, isso aqui não é Gears Ele continua sendo Gears em sua essência Ainda é a mesma fórmula de corre, se esconde, atira Brutalidade pra tudo quanto é lado Só que existem alguns pequenos detalhes Conforme você vai jogando que você percebe E que tornaram o game melhor Tornaram o game mais fluido Não são mudanças drásticas a Lagor of War, né? São mudanças que implementam o que já existia até aqui Exatamente É como se eles fizessem uma adição Que tornasse o jogo muito mais palpável Não só pros fãs, mas também pra galera que ainda não conhece a franquia Vai melhorando, né? Agora, o mundo aberto do jogo Foi uma coisa que foi muito vendida Isso é algo que faz diferença? Ou foi uma adição que acabou ainda mostrando que Gears pode ser um jogo com alguns cenários abertos Mas talvez precise de um pouco mais de cuidado? Como é que é? Cara, não somente os cenários abertos, viu? Tem algumas áreas que, embora não sejam parte do mundo aberto Elas são tão enormes quanto Dá pra perceber que a The Coalition teve um carinho exímio, de verdade Eles se dedicaram muito a mostrar pro jogador que é possível colocar um cenário colossal em Gears of War Porque no Gears 4 a gente até tem umas áreas abertas Mas você não tem muito o que fazer, tem muita parede No Gears 5 como é que isso funciona? Então, no Gears 4 você tinha muita área aberta e nada pra fazer No Gears 5 eles tentam compensar com a possibilidade de você encontrar diversos coletáveis Eles aumentaram de forma considerável a quantidade de itens que você tem espalhado pelo cenário pra poder recolher Até por conta do Dave, né? Que você tem que encontrar as melhorias dele Na verdade é o Jack, porque acontece uma coisa com o Dave Ok, ok, já fiquei triste Já fiquei triste Pois é, ele muda o robôzinho ali O que que acontece? Você tem o Jack Onde você pode realizar os upgrades, né? Que foram um dos elementos novos que adicionaram Pra tentar suprir o vasto mundo que eles colocaram E até adicionaram alguns elementos que farão o jogador explorar Eles acabaram colocando componentes que servem pra upgrades do Jack E é essencial que você tente encontrá-los Porque eles não só te ajudam na gameplay E de verdade, eu joguei o Gears 5 no hard e finalizei no hard, né? Sim, também Joguei, tô jogando no hard Maravilha Os upgrades do Jack são literalmente uma coisa essencial pra você continuar Porque existem momentos onde você não vai aguentar o tranco de tanto inimigo que você tem que enfrentar E eu fico feliz quando eu consigo evoluir ele, cara Eu acho que o personagem é interessante quando você tem um personagem robótico, carismático E são poucos jogos que conseguem fazer isso Temos exemplo do Borderlands que tá pra sair aí Que sempre teve o Claptrap, né? Como o alívio cômico dele Só que o Jack é algo a mais É como se ele estendesse os comandos que o jogador tem à disposição no controle Ele é um terceiro braço, né? Ele é uma extensão do jogador Exatamente Você consegue utilizar ele pra pegar Você tá no meio do confronto Tá lá, bala pra tudo quanto é lado Mas você vê uma munição longe Você consegue utilizar ele pra pegar essa munição e trazer pra você Então você já não fica em tanta desvantagem Além disso, ele também dá choque nos inimigos Pode tentar ajudar a reviver os aliados Então, ele serviu como uma mão na roda E ao mesmo tempo, não só um elemento que acabou se tornando icônico A partir de agora ele vai se tornar icônico Não tem como, porque a usabilidade dele é enorme É uma evolução tecnológica do próprio mundo do Gears Exatamente Ele tenta trazer assim Com relação ao gameplay de forma geral É, você tem o Gears aqui, mas você tem um algo a mais E esse algo a mais, ele se destaca toda vez que você precisa utilizar A gente pode dizer que o maior problema do Gears não tá no jogo Mas sim na estrutura que eles criaram pro modo multiplayer Então, pro modo online dele? Na verdade, falando em problema Eu acho que tem coisas mais específicas O modo versus de forma geral Eu tenho jogado bastante o arcade Mas ele também é composto pelos outros modos habituais Como escalada, rei da colina e derivados O modo versus de forma geral Ficou muito mais frenético Porque mudaram a forma como você joga Gears É mais fácil você tentar fazer um bounce Que seria uma tática de cover Onde você fica entrando e saindo do cover toda hora Do que era nos jogos anteriores Inclusive, eu sofro de motion sickness dependendo do jogo E com o Gears 4, eu sentia isso por conta do jogo ser um pouco travado No Gears 5 já foi diferente Eu consigo jogar tranquilamente Eu não sinto problema nenhum Observando o jogo e pintando jogá-lo Então, por exemplo, o modo multiplayer dá pra aproveitar muito mais Você me lembra? Agora é a parte divertida, cara! Embora a gente tenha muito mais pra falar de Gears É um jogo que envolve bastante coisa O visual dele tá incrível A versão do PC tá muito boa A gente tem uma dublagem excelente no Brasil O jogo tá legendado, mas também tá dublada A dublagem tá muito boa Ou você achou algum problema da dublagem? Cara, eu achei condizente, sabe? Eu gostei Mudaram alguns dubladores e tudo Mas eu acho que faz parte, não é sempre que você consegue fechar contrato com os mesmos dubladores É normal É, então, mas boa parte das vozes você ouve ele e fala Ah, beleza, dá pra imaginar que esse personagem falaria dessa forma Ou que ele teria essa voz Não tem, assim, um destaque onde você vira e fala Não, isso aqui ficou rico Não temos uma pitch, por exemplo A galera fez um trabalho de dublagem muito bom A localização é muito boa Mas eu também senti que o som, a parte de música, trilha sonora Eu achei meio devagarzinho É uma das coisas que você colocou na sua análise escrita Inclusive, quem não leu ainda, vai ler, né? Porque tem coisas extras As nossas lives escritas e em vídeo, elas se complementam Então corram lá pra ler No comoinfinito.com.br Eu vou deixar no primeiro comentário aí do vídeo também, né? A análise Mas, no geral, o Gears 5 Qual foi a sua experiência e qual é a sua nota? Meu querido, eu tive uma experiência incrível Uma coisa que deve ser dita O jogo chegou recheado de problema Tinha muito problema E calhou de ser no momento onde a Xbox Live também estava passando por problema Então uma coisa juntou na outra E em determinados momentos era impossível de jogar O jogo te chutava O jogo te fazia alguma coisa que simplesmente te tirava Seja da campanha ou do multiplayer Mas se você conseguisse jogar A experiência era literalmente incrível A cada momento que eu estive no mundo aberto do jogo Eu queria tirar screenshot Eu queria fazer vídeo Porque o mundo está sensacional Está incrível, está bonito Está uma coisa incrível, de verdade E com relação ao gameplay em si O fato de você ter missões secundárias Para poder correr atrás Encontrar os componentes do Jack Até mesmo o modo escape O modo order que está sensacional O modo online está muito bom, né, cara? Acho que talvez seja o melhor Gears no modo online O modo online é incrível, cara Assim, uma dica, pessoal Se você não conhece Gears of War De forma geral E tem interesse em jogar Gears 5 Joga pelo menos o modo order Porque é ali onde você vai descobrir O quão frenético o jogo se tornou Isso é bacana pra caramba Mas cortou a nota, Guru Agora nota É muito difícil quantificar uma opinião Em torno de número Mas eu sinceramente Eu dou um 9 Nota 9 para Gears 5 Uma nota muito boa Um jogo exclusivo da Microsoft Eu sempre falo que a Microsoft Precisa de novos exclusivos E está chegando Estão chegando novos exclusivos E é isso aí, galera Esperamos que vocês tenham gostado Da análise do Pequeno Guru Que não é nada pequeno E que vocês possam ler a análise dele Também lá no nosso site Valeu, Guru Um abraço Até o próximo vídeo Até a próxima análise do Combo Infinito Valeu, meus queridos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho